Vamos soltar devolvendo a natureza aqui, o mais importante O camaleão Que é a coisa mais ridícula do mundo Que eu acho que é o ser humano vir pra dentro dos matos Matar um animal desse Vai matar um animal desse, um animal pré-histórico Um iguana, a coisa mais linda E ela tá grávida Tá cheia de ovo Vamos deixar aqui na loca dela Pode soltar? Solta, solta Deixa ela aí pra casa dela Pega aquela pedra, deixa ali Pega aquela pedra, pega aquela pedra Pra fechar? Ela vai pôr os ouvintes dela, né? E aí depois a gente vai filmar Altos filhotes